Ruan, vai bater para o gol, Ruan, camisa número 11, diminuindo o placar aqui para o Guarujá na Arena Sorocaba agora. Tocou errado, olha o Ruan, bateu, gol do Guarujá, Ruan, camisa número 11, numa bobeira da defesa do impacto, jogou no pé do Ruan, ele carregou e foi tocar para o fundo do gol. Está aí, mandando um abraço para a galera, coraçãozinho, é o segundo. Está bom boendo, jogador do impacto, João Vitor, devolveu no Ruan, olha o time do Guarujá, vai pintar mais um gol, gol do Guarujá, Ruan, camisa número 11, num contra-ataque fulminante, ele marca o nono gol do Guarujá na partida. Agora não... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.